Música E não acabou não, viu, gente? São os meninos que estarem aqui, né? Nós também queremos o espesar como um conto de Natal da escola de balé, tá bom? Também teremos a cantada de Natal da escola Adventista. Quem gosta da Moana aqui? É, vai ter Moana, Mar de Aventuras, a fábrica de sonhos.